Olá, está começando agora mais uma edição do Erne TV Esporte. O Fluminense busca um novo treinador. Após a saída de Fernando, o presidente do time, Mário Bintercourt, planejava manter Marcão, o auxiliar, até o fim do campeonato. Os principais nomes em negociação são os de Odaí Helman, que já teve passagem recentemente no Fluminense, e Mano Menezes, com seu bom trabalho no Corinthians e Cruzeiro, para ocupar a liderança do time tricolor. Atualmente, o Fluminense é o lanterna do campeonato brasileiro, com seis pontos após 13 rodadas. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2x1, no estádio Maracanã, abrindo três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O rubro negro abriu o placar aos 17 minutos com Pedro. O empate veio aos 38 minutos, após gol de Matheus Pereira. O time carioca se consagrou-se vencedor com a lei do ex. Após o zagueiro, Fabrício Bruno, que foi revelado pelo Cruzeiro, marcar de cabeça o último gol da partida. O Corinthians encara hoje o Palmeiras, para tentar fugir da zona mais baixa do campeonato brasileiro. Sem conseguir a vitória, após oito jogos seguidos, o Timão ocupa a 19ª posição, contando apenas com nove pontos em 12 rodadas. O temido Parque do São Jorge está passando por problemas nos bastidores, podendo explicar o baixo rendimento nesta temporada de 2024. Essa foi mais uma edição do RTV Esporte. Até a próxima!